E aí, Aurélio, e aí? Como é que foi aquele gol, Aurélio? Aquele gol, eu parei, deu uma virada, bateu no goleiro e entrou. Bateu no peito dele, tentou segurar. A porrada foi muito forte, ele não conseguiu segurar. E aí, hoje, o que aconteceu? O que aconteceu? Não, quinta-feira passada você fez seis gols. E hoje estava todo mundo, não, que o time está ruim, o time não sei o quê. Quem manda você marcar? Você foi o goleador da semana passada. Olha aí, eu deixei de marcar um gol hoje, pênalti. Eu sou o cara que bate o pênalti de responsabilidade e o pênalti decisivo. Acontece que o rei pegou a bola e falou assim, Aurélio, deixa eu bater. E aí? Você está confiante? Então bate. Ele bateu, nós estávamos perdendo de 2 a 0, empatamos 2 a 2, era o gol da virada. Não, seria. Era o gol da virada. Com toda certeza, mudaria todo o rumo do jogo. Aí o goleiro, botando a mão no goleiro. Mas é isso daí, falou, foi bom o jogo. Eu acho que foi lindo pra caramba. Eu, azul. Isso, Aurélio. Azul já vai vestir, calou. Alô, é isso daí. Bate um no outro aí. Aê, azul. Falou, Aurélio. Legal pra caramba. Até mais.